E aí galera da Elite Clássicos, aqui é o Edric e vamos continuando com o Obscure, diretamente de onde paramos. Aqui o chão ele tá meio que quebrado, então eu imaginei que isso aconteceria. Eu queria muito fazer isso. Tá, já matei os dois, agora vou voltar lá. Ah, eu tava muito curioso pra ver o que aconteceria. Ah, entendi. Então eu só posso ir andando. Eu não posso deixar eles irem correndo. Ah, eu tenho que andar assim então, entendi. E andando assim eu consigo chegar tranquilamente desse lado, interessante. Tá, aqui no dormitório. Ele não tá marcando no mapa que eu verifiquei ali as portas, mas eu já verifiquei, então não tem problema. Hum... Tá, tem alguma coisa aqui. Opa! Não era pra tirar nele, mas tudo bem. Hum... Deixa eu ver... Deixa eu ver... Essa porta aqui. Vamos ver o que que tem desse lado. CD. Mais alguma coisa aqui. Alguma coisa aqui. Bom saber. Um cano de chaminé. Um cano de chaminé. Será que eu posso... Estatueta com as costas na mão? Hum... Não, uma chave de fêmea não. Se eu vou tentar usar. Tá. It's not working. Imagina que eu não funcionaria, mas não custa nada tentar. Que bicho é esse? Hum... Ah, não tem nada aqui pra mim. O que que serve esse lugar aqui, então? Não tem nada aqui. Ah, vamos ver se tem outro lado, então. Uh... Posso empurrar aqui. Bom dia. Eu acho que ele desistiu já. Chega bem quietinho. É. Ele fica... Boa. Ele fica bem quietinho ali. Acho que ele já desistiu. Não quer dizer que algum desses... O que que é que foi esse? Não quer dizer que algum desses... Zumbis, vamos dizer assim. Eles... Já desistiram. Tá, não dá pra quebrar isso aqui. Não dá pra quebrar isso aqui. Vamos ver isso aqui. Uh... Interessante. Olha só. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Interessante. Passar por esse... Lado. Hum... Temos aqui... Temos aqui... A caixa é muito... Oh... Tá, deixa ela... Deixa ela aqui no chão. Tá, você vai explorar. Instituto de Tecnologia do Congresso. Prezados senhores. Prezados senhores, após a conferência em Seattle, onde suas publicações, em particular a sua obra intitulada A Vida Eterna, é possível, foram amplamente discutidas. Os especialistas examinaram sua pesquisa, como foi geralmente aceito o que o seu uso, que o uso de seus conhecimentos não podem ser controlados e nem podem ser medidas as consequências ecológicas, sociais e éticas de suas descobertas no campo da vida. Tivemos que tomaram a decisão sobre a manutenção ou não, dos orçamentos para a pesquisa. Que proteção pode ser imposta contra a tentação transgênica prevista por suas hipóteses? Sacrificar o enriquecimento da reprodução em benefício de uma vida artificial e com toda certeza contagiosa não pode ser algo que possamos apoiar. A contribuição do seu trabalho para o conhecimento das características individuais é uma coisa, mas modificar a transmissão dessas características de uma forma tão desumana é outra bem diferente. Como consequência, o Instituto de Tecnologia do Congresso, de acordo com a Comissão Científica Internacional, emitiu um relatório sobre a sua expulsão por toda a vida desta comunidade. Seremos obrigados a legislação sobre o arquivamento ou destruição de sua pesquisa sobre a prolongação celular. Em conclusão, nenhuma assistência será atribuída a você. Seu equipamento e todo o seu trabalho serão confiscados e revendidos. Agentes jurados do Estado chegarão no dia 8 de outubro para selar e desalojar suas instalações. Com relação à escola Livmore, uma comissão irá decidir sobre a necessidade ou não de fechá-la, cordialmente. Eita porra! Não tem nada para nós aqui. Se você diz, né, dá licença, dá licença, tá carregando peso. Isso, vai andando por aí. Perfeito. Então não tem mais nada aqui. Vamos lá. Olha, ele tá andando bem devagarzinho. Coitado. Uuuuh, que eu... Ele me empurrou. Ah, eu já entendi o que eu tenho que fazer. Perfeito. Vem cá. É, caiu lá dentro. Tá, vamos pegar aqui de volta a arma. Agora que eu percebi, eu acho que eu conseguiria ter tirado da minha mão se eu tivesse... Eita, prígula! Eita, prígula, eu não esperava por essa. Tá, coloca a semi-automática e vamos lá. Se prepara. Eita, prígula. Atira! Ele fica só mirando. Não é pra mirar não, é pra... Se eu dei pra você... E isso é pra você atirar também, pô. Faz comigo não. Tá. Eu acho que vai ter mais coisa pra cá. Estamos indo pelo ponto certo, porque pra ter inimigo aqui... Tá, vamos ter que ir bem devagar aqui agora. Eu não tô confiando muito em mim. Pera, esqueci que não é aqui que salva. Ah, dá pra ir tranquilamente por aqui. Eita. Seu controle ia ajudar. Ele muda a posição. Sabe o que é mais engraçado? Eu posso passar por cima dessas partes que estão quebradas e não dá problema nenhum. Tanto que eu ande devagarzinho. O problema é conseguir andar no controle. Tá, tá tudo... Minha objecção foi no espaço. Tá tudo trancado ali. Ótimo. Tá, vamos descer. O quarto equivalente é o que eu fui. Pera, esse daí é o primeiro andar. O equivalente a ele seria... Sala de baixo. Ah, perfeito. Sala de baixo. Pra onde vamos? Sabia que ia ter isso. Eita, priola. O que você para pra atirar? Pra recarregar? Você não consegue andar recarregando, não? Eu consigo andar recarregando. Tá, deixa eu ver... Não é aqui. É mais pra cá. Nessa sala daqui. Seguindo o mapa seria isso. Eita, priola. Ok, me assustei. Eu não estava esperando por isso. Que risada foi essa? Que risada foi essa? Calma. Coloca a cara, vai. Você tá mirando pra onde, ô criança? Ah, isso. Ótimo. Então eles estão sofrendo com a luz. Perfeito. Espera um pouquinho. Tá, vai acabar com a minha munição toda assim. Eu não vou conseguir resolver nada. Então, pera aí. Resolvi de uma forma um pouquinho mais... Divertida. Eita, priola. Não foi nada divertido isso. Isso, aí carrega. Tá. Vamos usar esse daqui. Josh não tá precisando. Ah, Josh. Para de chamar de amiga. Você não tá precisando. Eita, priola. Sai. Isso. Ótimo. A luz derrota eles. Vamos saber. Eita, porra. Ah, não tá causando quase dano nenhum. Bom, né? Pera. Você não usou a granada. Ah, tá. E já fala. Você não usou a granada. E nem era pra estar contigo. Já começo por aí. Hum, o que que temos aqui? Um mapa do basement. O mapa do porão. Interessante isso. Ah, a chave que a gente tá precisando. Um mapa do porão. Um mapa do porão. Meu nome é Alan Gardner. E esse é meu diário. 26. Eu tenho agora contado 26 casos de pessoas que não se conectam com a escola. É estranho que a polícia nunca se acreditou com nada sobre isso. Nossa escola foi fundada em 1902 por irmãos de irmãs Herbert e Leonard Freedman. E aí, né? A gente ainda está o principal? Isso significa que ele é mais ou menos 100 anos. E aí, eu só encontrei o seu certificado. E aí, eu tenho que ter o seu certificado. Eu encontrei essa foto de uma mulher com a Herbert, ou Leonard. Ela parece muito como a Miss Wixen. A foto é da década de um marido de casamento. A Miss Wixen e Leonard se casaram em 1885. Leonard foi o último encontrado em 1921. Ele supostamente morreu em um planejamento, mas nunca encontrou seu corpo, ou até a planejamento. Eu encontrei alguns artigos sobre os irmãos Freedman e seus experimentos. Dizem que ser tão original, mas eles foram além de humanidade. Em 1890, eles foram em uma expediência para a África para encontrar plantas medicinais. Eles ficaram por seis meses e trouxeram um grande número de varietas que não conhecem. Um especialista, o modo de sentir, se tornou o assunto básico de pesquisa de pesquisa. Fotos de pessoas desigualdadas em seu trabalho. Eu devo encontrar seu trabalho. Dentro da escola, no baixa, eu consegui seguir ele unnotizado através dos jardins para o baixa de sua casa. Eu searcho o labo e, according a Freedman's notes, a anti-aging serum é ainda para ser perfected. Fotos de half-human creatureses bear witness ao descanso de descanso. Prolonged exposure to the sun resulta em mutation. Também tem uma grande porta em um... Eu não sei o que está behind it, mas acho que eu entendi como abrir. Tem um mecanismo com pequenos estatutos. Eu vejo três de eles em torno da biblioteca e um em torno da árvore. Eu vou tentar ver o que está acontecendo atrás da porta. Eu peço desculpas para vocês, porque a legenda ficou horrível. Ficou muito pequena. Até eu já tive dificuldade para ler. Imaginem vocês que, dependendo do monitor que estão utilizando para ver, talvez o celular seja bem menor. Então, foi mal. Tá, eu tenho que ir na biblioteca. A biblioteca fica aqui do ladinho. Dá para fazer tranquilamente. E aqui, eu não posso ficar mexendo na resolução, porque... Sou estranho. Eu não posso ficar mexendo na resolução, porque senão interfere no áudio. Inquivelmente. Acaba piorando a situação aí. Ah não, não é por aqui que entrou. A biblioteca é do outro lado. Eu vou ter que dar a volta. Vou ter que passar por aqui para poder entrar lá. Não, aqui ele vai levar para o ginásio. Eu não quero ir para o ginásio agora. Tem que vir para cá. Continuando. Então, se eu mexer, aumentar, abaixar na verdade a resolução para os gráficos ficarem... A legenda fica maior. Acaba que desincroniza o áudio. Isso é do jogo. Isso é do jogo. Eu acabei pesquisando e realmente, isso é um problema do jogo. Não, pera. Eu já passei direto. Biblioteca é aqui. Então, acaba que... Não dá. Simples assim. Então, foi mal. Algumas coisas eu tive que entender pelo diálogo, que eu não estava entendendo a legenda. Eita. Tem alguém aqui? Não, ele só está a si mesmo. Não tem nada aqui, pelo que parece. Tá bom, né? Tá, vamos ignorar isso daqui. Deixa eu ver na biblioteca. Primeiro andar. Segundo andar. Pergunta, onde é que... Espera aqui, eu chego na enfermaria. Se eu bem lembro... Não é enfermaria, o quê? Que é a biblioteca entrada mesmo. Boa. Ah, não tem nada aqui. Será que tem como eu chegar ali em cima? A escada aqui está quebrada. Hum, talvez por aqui. É exatamente por aqui. Estranquei a porta. Quase bateu nele. Isso é dublador. Não, deixa quieto. É que eu sinto que eu já ouvi a voz dele em algum lugar. Mais um rolo de filme que eu posso utilizar lá no F-Teatro. Isso é ótimo, já foi marcado aqui no meu mapa. Uh, uma lanterna muito potente. Mas pode ser usada por um bom tempo. Tem uma chave aqui. Também não sei o que ela abre. Tá. O nerd disse que não tem mais nada pra gente aqui. Mas nunca se sabe. É sempre bom dar uma olhada. Ah, não tem nada mesmo. Vamos subir nisso aqui. Eita. Tem esse... Fora de serviço. Ah, tá bom. Vamos ignorar. Não é nada de tão importante. Tá, se ele está falando que não tem nada, é porque não tem nada. Simples assim. Tá, eu tenho que ir pro F-Teatro agora. Já tenho dois. Você ainda está aqui. O Friedman me fez como guine-pig. Eu preciso encontrar a anidota. Tem uma anidota? Você... Você está seguro disso? Eu estou absolutamente positivo. Segundo o Wixson, está atrás de uma grande porta. Mas como você planeja encontrar esse labo? A mapa do basso. A mapa? É... Você vai... Ah! 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 Todo mundo nesse jogo é um idiota? Ou é impressão minha? Vocês ainda não perceberam que não é pra confiar nele? É impossível abrir ele por esse lado. Por que você deixa ele assim? O que ele fez? Tá. Pra onde que eu vou ter que sair, então? Vou ter que sair pelo outro lado. Pelo andar de cima, talvez. Eu não sei... Ele estava bloqueado. Era aqui. Acho que agora ele deve estar aberto. Isso! Destranquei. É por aqui mesmo. Tá bom. O que é isso? Ah! Uma porta. Eu só sei que há outra coisa. Fora de serviço. Não tem como subir. Do nada o barulho aumentou. Tá, mas não tem nada aqui. É só efeito sonoro mesmo. Alto pra caramba. Tá, vamos vir pra cá. Eita. Sai. Já vi ele mirando eu, hein? Tá, preula. Tá, temos um, dois, três, quatro. São quatro portas. E aquela dali de cima. Essa dali levou pra aquela outra parte da biblioteca. Tá, entendi. Vamos ver o sentido do antigo horário. Eita, preula. Carrega logo. Tá, já foi. E eu preciso de mais munição. Isso não é bom. Eita adesiva, ótimo. Munição pra... Se eu encontrar... Pegou aquelas mães. Se eu encontrar... Se eu for até aí encontrar... Tá. Parece que não vai ter mais nada. Essa TV aqui. Engraçado ela. Tá, vamos sair daqui. Vai ter nada de interessante nessa parte. Vamos entrar na... Aqui provavelmente vai ter que atirar em mais, gente. É, imaginei. Eita. Sai. Isso. Quanto de munição você tem? Ah tá, a gente compartilha munição. Por isso que tá gastando. Dá a fita adesiva. Você tá precisando de uma ajudinha. Uau, eu tô prontado pra rockar. Eu tô prontado pra rockar. Tá, não tá vendo nada de interessante. Ah, tá aqui. Faz sentido. Me protege aí, que se aparecer alguém... Você que vai tomar. Granada de lixo, isso é bom. Tá, tem mais nada aqui pra gente. Vamos ver como é que vocês dois estão. É, o Kenny tá precisando de uma ajudinha, mas... Nada que eu precise fazer agora. Nessa porta aqui, o que que vamos ter? Eita, sai, sai. É burro. Tu vai recarregar logo na frente do... Não, eu não vou te curar, não. Vou te curar, não. Pra tu aprender. Tudo bem. O cara vai recarregar na frente do monstro. Aí não dá, né, pal? Eu tô prontado pra rockar. Tá bom, eu te curo. Ser boa é uma coisa, ser você é outra. Tá, tá trancado? Ah, tá, já fui de automático... Indo ver... Sobre. Ah... O armário que eu vi ele trancado ali, ô. Ah, tá. Vou lá pegar. Lanterna. Vamos fazer o uso dela. Cadê? Essa lanterna aqui. Vim dar a lanterna. Nesse daqui. Eita, potência. É a diferença. Lanterninha. Lanterna. Lanterninha. Cadê? Eu não sei qual que é a diferença. Aqui. Um. Dois. Eu acho que não tem diferença nenhuma. Eu tô fazendo graça à toa. Sei lá. Tem alguma coisa aqui? Eu só sei que tem alguma coisa. Onde? Aqui. Obrigado. Não tem nada para nós aqui. Muito obrigado. É tão bom ter ele na equipe por isso. Tá, o último... É... Cadeira? Você tá bem? Não vem me dizer que não tem ninguém aqui. Olha que eu vou pegar isso aqui, hein. Se aparecer alguém... Aonde? Ah, tá. Obrigado. Nossa, eu tô no paraíso. Tem muito monstro aqui. E olha que um energético bom. Tá, vamos ver. Tem alguma coisa aqui, mas isso aqui não dá para abrir. Eita, fiquei preso aqui. É um armário que não tem nem interação. Não tem nada para nós aqui. Ah, se ele que é o cara que sabe de tudo, falou que não tem mais nada... Vou até ver que funciona, até que enfim... Eu tava olhando para o papel. Mas tá bom. O que tem aqui no quadro? Uma célula sobre-humana... Tá. Muito bem, já vimos aqui o que temos a fazer. Cadeira, você tá bem. Você quer que eu chame a ajuda? Uhum... Tá, se ele falou que não tem nada aqui, é porque não tem nada. Tá bloqueado com um cadeado. Três energéticos, eu tenho que economizar. Mas eu vou deixar aqui, preparado. Pra cá, se seja necessário. Tá, consegui sair. Agora eu tenho que ir para o ofiteatro. Pra cá eu não vou conseguir fazer nada. Pra eu chegar ali no ofiteatro, eu vou ter que ir pelo estacionamento. Mas aí eu vou ter que fazer pela parte de baixo mesmo. Pra que por cima não vai dar. Vou descer aqui. Que aí dá para eu poder chegar até lá. Apesar de que... Se eu não me engano, eu podia usar essa opção aqui de encontro. Que aí eu chegava. Eu não sei se na cena eu tava proibido de usar isso. Ou dava pra usar. Eu não sei. Eu só sei que... É engraçado que eu tenho essa opção. Eu posso utilizar isso. Aí eu não sei se o jogo iria me liberar. Pra poder fazer isso ou não. Tá, não tem nada aqui pra gente. Corre, nerd. Corre. Esse chiado que tem no microfone. Tá, se a cena tivesse aqui, ela saberia o que fazer. Que bom pra ela. Mas eu tô aqui. E eu sei o que fazer. Tá, vamos subir até aqui. Vem, Josh. É pra hoje. Tá bom. Vou entrar sem você. Eita, Josh. De onde você veio? Tá, zoeira essa parte. Eita, pera. Tá perfeito. Tá precisando de cura? Não, né? É, tá não. Tá de boa. Deve ser essa bala aqui. Dá licença. Obrigado. Apareceu uma automática. Não tem mais nada aqui. Dá agora pra gente ver o filme. Deixa eu ver. Cadê o filme? É o rolo de filme 24? Ou é o 23? Eu não lembro agora qual que é. Mas a gente vai descobrir no próximo vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de passar no meu canal principal. O link tá aí na descrição do vídeo. Não esqueçam também de passar aqui nos outros dias. Pra ver os outros vídeos dos membros aqui da Elite Clássicos. Comenta aí embaixo o que vocês acharam. Vai ser divertido conversar com vocês em relação ao jogo. Muito obrigado a vocês que assistiram até aqui. E a gente se vê no próximo vídeo aqui no canal da Elite Clássicos. E a gente se vê no próximo vídeo.